Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá iniciando mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos fazer uma misturinha para tirar a sujeira, para tirar o encardido imundo, certo? Então aqui eu peguei um recipiente e a gente vai precisar de 200 ml de água. Eu vou fazer uma quantidade pequena, mas se você achar que é muito pouco, pessoal, você pode aumentar a quantidade dessa misturinha, certo? Eu tenho aqui o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio, eu vou usar duas colheres de sopa. Essa misturinha é muito forte, vai remover toda a sujeira que tiver aí nos seus móveis, o encardido. Lembrando, pessoal, que essa misturinha serve também para você limpar o sofá, limpar o colchão, limpar o seu estofado, né? Então aqui, depois que eu coloquei o bicarbonato de sódio e mexer, eu tenho aqui, pessoal, água oxigenada. Eu gosto de utilizar água oxigenada de 40 volumes, porque ela é mais forte do que as outras. Mas se você não tiver a de 40 volumes, você pode fazer com a de 30 mesmo, certo? Recomendo que seja pelo menos com a de 30, porque a de 20 ela é mais fraca. Então aqui, a gente vai precisar de uma colher de sopa bem cheia da água oxigenada. A água oxigenada em contato com o bicarbonato de sódio vai potencializar essa misturinha, deixando ela totalmente forte, para remover qualquer imundice que tem aí, né, de sujeira, de encardido. Então aqui eu vou mexer muito bem. E a gente vai colocar aqui também nessa misturinha o detergente. Eu vou utilizar o detergente, mas se você não tiver o detergente, pega lá um sabão líquido. Se você preferir também com shampoo, pode ser também. Então aqui eu coloquei 5 colheres de sopa do detergente. E a gente vai mexer muito bem. E com essa misturinha você pode limpar os seus móveis. Seus móveis brancos, né, que na verdade estão encardidos. A geladeira, o armário, a bancada, a mesa. Como eu falei para vocês, serve também para o colchão, o sofá, enfim. Inclusive, pessoal, dá até para lavar vaso sanitário, o banheiro. Joga lá no seu vaso sanitário, deixa agir por 20 minutinhos que vocês vão ver a mágica. Então, depois que eu mexer aqui, a gente vai precisar de um borrifador. E com o meu borrifador aqui na mão, peguei também o funil para ajudar. Vou dar mais uma mexida aqui. E vamos colocar aqui dentro. Prontinho, eu terminei de colocar aqui dentro, pessoal. E bora lá fazer o teste. Pessoal, eu vou fazer o teste nessa minha cadeira. Como vocês estão vendo, ela está totalmente encardida. Toda amarelada, imunda, certo? Então, aqui eu vou aplicar a misturinha. Prontinho, eu terminei de aplicar aqui. Eu vou deixar agir por 5 minutinhos para amolecer essa sujeira. Pessoal, deixei os 5 minutinhos amolecendo aqui a sujeira. Agora, eu venho com uma buchinha. E vou esfregando assim na cadeira, que é para retirar aqui o encardido. Terminei de esfregar aqui, gente. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês um pedaço de papel toalha. Porque como é bem branco, né? Quero que vocês vejam o quanto de encardido que vai sair daqui, dessa cadeira. Então, aqui, ó. Eu tenho um pedaço de papel. E vou passar aqui, ó. Olha só, gente. O quanto de sujeira que saiu dessa cadeira. Removeu a sujeira, aí, ó. Tirou totalmente o encardido em vista do que estava, né? Depois, eu só passo mais um paninho aqui para remover o excesso que ficou. Mas, olha, gente. Isso aqui é incrível, né? Sai totalmente o grude, o limo aí da superfície que você for fazer. Inclusive, serve até para você também limpar o seu fogão. Vai deixar limpinho, com um brilho maravilhoso. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vou finalizando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.